Drops de Ciência. Resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. Durante o Simpósio Internacional sobre Excelência no Ensino Superior, promovido pela ABC de 22 a 24 de setembro, o reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, falou sobre a natureza conservadora das universidades brasileiras e dos principais entraves às mudanças na educação superior do país. Uma coisa interessante é que os membros das universidades são geralmente liberais, são esquerdistas na política e na economia. Mas as universidades são extremamente conservadoras. Poucas instituições são tão conservadoras quanto as universidades quando se trata de seus próprios negócios. Embora os seus membros sejam absolutamente liberais, quando dizem que a gente vê com todas as outras. Por que a universidade é muito lenta para mudar? Porque tem algumas coisas que realmente atrapalham. Liberdade acadêmica. A outra é que a estabilidade é para sempre. Reitores, administradores entram em seus planos, mas a estabilidade me garante e eu não tenho nenhum problema nunca. E o sistema universitário ratifica-se mesmo, porque ele é extremamente, muito pouco exposto a qualquer controle social.